Bad Wars aqui hoje com o Gui. E aí, Gui, tudo bom? Opa, mano, tudo bem. E tu sabe que eu te jogar isso aqui direito não, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Galera, hoje eu trouxe o Gui aqui pra gente jogar um Bad Wars muito louco. Vai deixando o like no vídeo. E, ô Gui, o que que é o Johnny Darksons? É, então... Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Por quê? Você vai colocar... Nossa, ele vai colocar lã na cama, velho. É, eu falei quando você jogava. Mas então, sobre o Nick, é que minha conta original, senão ela é banida no Hypixel. Você usou hack, né, Gui? Eu juro que eu não consegui. Olha, galera. Você tem certeza? Senão não tem como você ser banido do nada. Eu juro. Até eu juro não sei o motivo. Olha, a gente vai descobrir, viu? O dono do Hypixel me segue, viu? Opa, fala com ele então, hein, pra tirar meu bando. Fala com ele, fala... Hello, gringo. Tirar bando, meu amigo. Bom, a gente vem pra cá. Opa, ó, cola aí. Tem um cara aí. Atrás de tu, tem um cara. Ui, tá, preola. Cuidado, hein. A gente tem que pegar esses diamantes aqui. Mano, tomara que esses caras não sejam pro player. É, eu espero que não. Tem os malucos que usam a TNT, né, pra chegar mais rápido aqui. É, a TNT de MP é bom fazer isso aí, da hora. Tá, matei ele, Gui, só que eu tô com pouca vida. Você vai ter que ficar acontecendo ali na ponte ali um pouco. Beleza, beleza. Pode deixar. Toma aqui, o carro de ouro. Fica contigo aqui, ó. Valeu. Pronto. Mano, eu peguei o diamante do cara, deve estar meio nervoso comigo. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, eu vou bater nele. Bate. Ah, ele me matou. Matou ou não? Ah, não, matou não, matou não. Vai, vim. Eu tô com pouca vida. Ah, eu morri. Tá, renasce. É o tempo que você renascer. Beleza. Matei. Calma. Que isso, eu sou muito ruim, velho. Eu dou que eu tô com pouca vida. Tá, eu tô aqui, eu tô aqui. Matei, tô com meio coração. O que foi? Nossa, eu tô muito ruim, velho. Tá matando todo mundo. Todo mundo, não. Aqui, só, só, ah, você só tem que tankar, pelo amor de Deus. Eles tão voltando. Eu tô com pouca vida. Ah, eu tenho que fazer o quê? Tancar eles. Fica aguentando. Ah, tá, calma aí. Deixa eu comprar bloco. Sharp nessa espada. Tá, então. Qualquer sharp. Calma. Galera, pelo amor de Deus, mano. O Johnny Jack. O que que foi? Não tem baú na ilha, não? Tem. Fica aí, fica aí. Morri. Ah, ele tá com muita pouca vida. Meu Deus do céu. Calma aí. Eles tão vindo pra ilha? Eu tampei ele ali, ó. Ele vai passar. Caraca. Tá, beleza. Vamos que vamos. Pera. Ai, bateu em mim. Nossa. Pera. Bravo ele, né? Então. O cara é brabo, mano. Você é louco. Ou eu que sou ruim mesmo, não sei. Gui, eu vou tentar ir na ilha deles ali. Vamos que vamos. Mano, o único problema, mano, é que é o seguinte. A gente precisa juntar diamante, né, velho? Pra ficar forte na partida. É, pra poder fazer o upgrade na foja aqui, né? Aham. Tá, tu tá com o diamante, ó. Eu tô com nada. Mas, mano, o cara do cinza, eu acho que ele abandonou o time. Só tem um lá. Ó, peguei um diamante. Tá, peguei um diamante. Agora tamo rico. Dois, dois. Boa, traz, traz. Aí a hora que você vem aqui, vai no village de upgrade e clica na armadura pra gente upar a armadura. Ah, beleza, beleza. Pode deixar. Eu tô te ensinando isso, você já deve saber. Pelo menos isso, você sabe, né? É, calma. Eu acho que eu sei. Aí, eu consegui. Pronto. Peraí. Ó, tá com proteção 1 agora. Boa! Tenta juntar ouro pra nós aí também, mano. Pra não colocar na armadura, tá ligado, meu irmão? Ah, então o foco é em fortalecer a armadura. É, isso aí. Fica forte. Vou quebrar a cama deles. Quebrei. Boa! Ah, tem que... Tem alguém vindo aqui. Pelo amor de Deus! Gui, 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 gui. Aguenta, aguenta, aguenta. Tem um vermelho. O vermelho tá aqui. Ele vai levar. Ele tá vindo pra mim. Ele tá vindo. Gui, bate nele. Não, bate nele. Não consigo. Ele me matou. Ele me matou. Ah, não. A cama vai ser destruída. Ai, não. Ah, não. Pera, cuidado. Nossa, vou morrer. Vou morrer. Não, consegui na frente. Consegui na frente. Eu tô batendo nele. Matei um. Matou. Matei. Cadê o meu? Cadê o meu? Tem um cinza aqui. Eu preciso daquela tua. Mata. Ah, eu não consigo. Galera, vamos jogar essa partida aqui. Gui, como você se sente, mano? Eu acho que tu chamou a pessoa errada pra gravar isso aqui, hein? Eu queria ver, galera. Bom, agora a chance de você ter usado o hack no RPG é muito grande, viu, mano? Nossa. Porque você é noob e você foi banido. Acho que você revoltou e usou o hack, mano. Não, não se jogava Skywars aqui. Mais nada. Olha, galera. Você se revoltou e falou assim, vou usar o hack. Dane-se. Mano, galera, vamos que vamos começar a tua partida aqui e let's go. Ó, vamos lá, então. Vai começar aqui. Cara, tem um perno tridorrico. Como é? Pernorrico. Como é aquele bichinho lá, velho? Do Phineas de Ferb, eu acho, não é? Não. Ah, o Rito é o rico. É, o Rito é o rico. Não sei falar, caraca. Nossa, o que tu tava falando. Com a roupa da Katsuki, mano. Vai tirando. Ferro. Ok, galera. Ferro aqui no baú. Se vocês esperam nesse vídeo ter uma partida de pro player, não vai ter porque... É, não precisa falar não. Não precisa falar, viu? O time virou. O time virou. O time virou. Eu lembro que vamos, galera. Você tem ouro aí, mano? Tem um só. Guarda no baú aí, pelo amor de Deus. É, então. Pra gente poder fazer o upgrade, ó. Não, ouro a gente compra armadura. Entendeu? Só que era madeira. Tô entendendo legal, hein? Não, compra madeira também. Mas assim, é bom pra gente comprar armadura. Ó, os caras estão ruxando aqui. Já? Ah, nós vamos pra cima. Ui! Calma. Tô vendo, tô vendo. Nossa, eu caí. Gui, cuidado. Vai que é sua. Ah, não. Ele bateu em mim. Vou morrer. Não, 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 não. Vou morrer de queda. Ele não quebrou a cama. Tá, vamos bater nele, então. Bate nele. Bobão. Aê, boa. Ó, fez uma kill. Aê, agora... A gente vem aqui. Pera aí, aqui, aqui. Tá, mano. Seguinte, eu vou lá tentar. Nossa, velho. Cara, os caras aqui... Mano, não sei por que esse cara não quebrou a nossa cama. Ele foi muito mosca. É, ainda bem, né? Pra ele ficar mais, velho. Dava muito pra ele ter quebrado a nossa cama. Tipo, muito fácil. Cadê? A armadura ainda não dá pra fazer upgrade. Não, 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 não dá. Não, não. A armadura é com diamante. Ah, tá. Mano, você... Você joga a Bediol já? Joguei algumas vezes. O que é que eu faço com esse ouro aqui? Guarda no baú. Tá, beleza. Já tá com seis. Tá, tem que juntar doze. Calma. Tá, matei um deles. Boa. Mano, eles estão protegendo muito bem a camada deles. Estão colocando endstone e vidro, velho. Ah, eu tô passando vidro aqui na nossa. O que que foi? Eu tô passando vidro aqui na nossa cama. Você comprou vidro? Aham. Boa. Aí sim, mano. Ah, tá. Você tá falando que eu tinha feito errado. Não, não. Tá, tem cara aqui. Ah, não. Tô indo. Fica na cama, fica na cama. Eu vou morrer. Um. Tô batendo nele. Joguei muito. Meu Deus. Boa. Ô, ô. Só penso. Apareceu zero e o coração ali tá vivo, hein? Tá de hack. Tá de hack. Tá de hack. Meu Deus. Gui do céu. Cuidado. Calma. Lagou aqui o negócio. O cara tá indo aí. Ah, não. Matei ele. Boa, boa. Tô passando vidro. Eu vou. Isso aí. Mano, o ideal também seria guiar a ponte ali pra esmeralda e pro diamante, velho. É uma boa, né? Tá, vamos fazer isso. Cuidado. Só agora que acho que é um momento meio delicado. Tá, beleza. Ó, tá indo um cara aí, eu acho, na ilha. Tá indo na ilha. E aí, ele... Eu morri. Ah, eu tô indo pra cima dele. Tá. Tanca ele aí. Nossa. Mano, os caras jogam muito. É, os caras viciados. Ah, eu morri. Boa, peguei os outros dele. Gui, cuidado. Tá, eu tô morto. Eu tô vivo. Pronto. Vai na cama lá. Tá, eu vou com um caboclo aqui. Ah, na cama eu ia pro diamante. Tá, pega aqui então. Vai lá. Mas toma cuidado. Valeu. Pelo amor de Deus. Bora, galera. Vamos que vamos. A gente vai tentar ganhar isso aqui. Ou perder também, né? Tanto faz. Eu acho que é mais fácil perder, hein? É. Ou perder tá fácil. É. Na ilha deles aqui tá difícil, mas os dois estavam ali. Tá, calma. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Ô, Johnny Dark, o que você tá fazendo aí? Eu tô indo aqui no diamante. Boa, beleza. Pega aí o máximo que você conseguir. Beleza. Quatro seria bom. Tá. A gente botava no sharpness. Ó, peguei aqui três diamantes. Beleza. Boa. Espera só mais um pouquinho que eu vou pegar o quarto diamante. Aí sim. Menino bom. Espero que ninguém venha me atacar. Nossa. Eu acho que o rosa vai sair do jogo. Aí, quatro, quatro. Quebrei. Boa. Nossa, mas os caras vão vir agora muito point. Calma. Calma aí. Meu Deus. Volta pra cá. Tem rede invisível. Na base tem rede invisível. Invisível. Eu vi. Eu vi a partícula saindo do pé dele. Cuidado. Tem alguém invisível aqui. Aqui. Eu juro. Olha aí. Eu vi. Tampa, tampa, tampa. Tampa. Tem bloco. Rápido. Tem, não tem. Tá vindo pra cá. Aqui. Eu vi que tem rede invisível. O que é isso? Aqui, peguei. Ah, verde maldito. O que é isso? Ah, velho. Eu ainda vi ele invisível passando. Nossa, velho. Você teve óleo de águia agora. É. Eu consegui ver. Seu por madura? Aham. Tá. Ainda sobrou dois aqui. Dois diamantes? Aham. Guarda. Tá. Caraca, mano. Que ódio desse cara, velho. Não é isso, velho. Eu ainda consegui ver a partícula do pé dele. Vem pra cá. Tá aqui. Gui, 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 gui. Não tá vendo verde. Não vai não, não vai não. Ah, era só um hit. Matei. Ah, boa. Vem cá, vem cá. Nossa, não acabei de ver a nossa cama, velho. Cheguei, cheguei. Cuidado. Cuidado com a invoide. Apenas contigo. Pra cá. Vamos que vamos. Ser felizes. Velho do céu. Que situação louca, mano. Nossa. Tá, dá os diamantes que você tem aí. O diamante deixei no baú. Bora voltar lá. Bora, vamos ver aqui. O já saiu do jogo. Oi? O aqua? O rosa. O rosa não, mano. Eles estão ainda na partida, só que estão sem cama. Ah, beleza. Veio na barra deles agora aqui. Deixa eu ver. Não, não vai não. Eles estão aí, Spar. Tem não. Tem ninguém aqui. Dá pra pegar o ferro e ouro deles. É, compra uma armadura pra você de ferro, mano. É 12 ouros. Tá. O vermelho aqui na ilha. Nossa, calma, calma. Tô indo. Matei, matei. Mano, que susto. Ah, eu tô voltando aí. Quantos ouros você tem? Tem uns seis. Boa. Junta aí pra você comprar uma espada aí, pra lá mais alguma coisa. Ó, você tá me vendo aqui, né? Tô te vendo. Tá, chega aí. Vamos, sei lá, mano. Tenta pegar a esmeralda. Chega aí. Tá, vamos fazer a pontinha aí. Ô, cuidado. Tá tudo cuidado pra mim. Ô, amor de Deus. Calma. Velho, duro que a gente vai tá indo aqui pra ele do vermelho. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não, o pior que vai pra ganhar é esse aqui, hein. Só tem o rosa e o vermelho. É, mas o vermelho tem que quebrar a cama, né? Ó, o vermelho, o vermelho. Cuidado. Ok. Atrás de mim. É, tá falando. Aí, boa. Atrás. Ó, o outro aqui. Bate nele. Cadê ele? Em cima. Morre. Morre, morre, morre. Batei, batei, batei. Corre, vamos, corre. Vem cá, vem cá. Pô, cara, só. Meu Deus. Beleza. Ó, agora foi trabalho em equipe. Ó, agora foi, agora foi. Foi time. Foi top. Vem, vem, vem. Tá, mas não tem ninguém. Vamos no rosa, é isso. Vamos ficar no rosa. Tá, mano. Isso, tem gente vermelha. Agora ferrou, mano. Nossa, aí não, hein. Nossa, velho. O rosa aqui deixou alguns itens. Aham. Tipo... Ó, pega isso aqui, ó. Valeu. Boa. Calma aí. Tá, eu comprei essas calças. Não sei se dá. Se dá, deu. Pera aí. O que você tá fazendo aí? Comprei. Boa. Tá, seguinte, vem cá, me segue. Pera aí, eu tô com muito ferro. Deixa eu comprar bloco aqui pra gente. Compre bola de fogo também, é bom. É 40 ferro. Aham. Tá. Comprei uma e comprei bloco. Boa, chega aí, ó. Aqui. Tem bola de fogo? Bola de fogo eu tenho duas. Ah, beleza. Tô com duas aqui também, então. Tá, fechou. Bora. Tá me seguindo? Tô me seguindo. Tá, demorou. Bora que bora. Cuidado que caiu. Não vai cair de madura, hein, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Pode ficar tranquilo. Tá, aqui tem ferro, não é bom. Tá me seguindo, né? Sim, sim. Tô te seguindo. Bora. Ai, meu Deus do céu. Cadê o vermelho? Mano, eles nem protegeram esse par. Não, eu também acho que não, hein. Eles só, tipo, tá caro, tá ligado? Ah, eles tão lá, hein. Uhum. Véi, se a gente juntar neles... Acho que tá bom. Boa. Bola de fogo, cuidado. Bola de fogo. Joguei mais uma. Tá. Ah, não morreu. Não, ele não morreu. O outro caiu. Ele só tem um vermelho, só tem um. O outro caiu no void. Voltou. Voltou? Beleza. Cuidado, Gui. Cuidado, Gui. Tá, tô tampando, tô tampando. Nossa, vou morrer. Morrer, morrer. Ele me jogou no void. Ele me jogou no void. Putz, grila, velho. É de boa. Não, jogava bem, jogava bem. Ó, fiquei em segundo lugar com o Kill. Galera, é isso aí, mano. Jogar com o Gui é meio complicado, o Gui é muito bom. E aí, tem... 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 Tem requisitos aí, né, mano? Mas o cara é bom, o cara é bom. Você é bom, Gui. Pô, são anos de prática aqui, ó. Depois eu te ensino. Galera, é isso aí. Deixa o like no vídeo. Valeu, Gui, por participar aqui do vídeo, mano. Tamo junto. É nóis, pessoal. Valeu!